Um balão como esse, só quem vai curtir Quem não se machucar, quando deixa cair Por isso vem, vem, que parou na nossa Este balão junto da boca é a mão da poça Ele é um barato e é uma pesada Quem é o famoso de Jesus Pessoal é lá? Quem é o famoso de Jesus Pessoal é lá? Quem é o ano inteiro, vim de samba fazer É gostoso do bar, é um samba decente Segura esta conversa, segura a jogada Quem não gosta de samba, não gosta de nada E a turdição, é um sangue cobrado É um flamengão, um estado lotado Turma da pesada que segura a parada Este é o famoso de Jesus Pessoal é lá? Um, cheque, um, cheque, um Cheque, um, cheque, um Cheque, cheque, um, cheque, um Cheque, cheque, um, cheque, pam, pam, taca, taca É o famoso de Jesus Pessoal é lá? von Gánatofa Gánatofa E...